Olá, nesse vídeo nós vamos ver como é feito o encaminhamento de cópia do processo ao processado e ao advogado. Primeiro, o membro da comissão deverá entrar no processo que se deseja conceder a cópia. Existem algumas situações, tá? A concessão de cópia para processado ativo, processado e servidor e advogado, tá? Então, para conceder a cópia para servidor processado ativo, a gente vai clicar no ícone gerenciar disposições de acesso externo, tá? Aparecerá alguns campos para preenchimento, tá? No e-mail da unidade, eu vou selecionar o e-mail de algum dos membros da comissão. No destinatário, eu vou digitar o nome do servidor processado, que eu vou conceder a cópia, tá? E também vou digitar o e-mail dele nesse campo. No campo motivo, a comissão vai motivar, né, essa concessão de cópia, tá? Nesse campo aqui, tipo, eu vou selecionar o campo disponibilização de documentos, tá? Então, vai aparecer esse outro campo, protocolos disponibilizados. Então, eu vou clicar na lupa para selecionar os documentos que eu vou conceder para esse processado, tá? Vou clicar e vou selecionar os documentos que ele vai ter acesso, tá? Vou clicar em transportar e vou fechar essa aba. Aqui nesse campo validade, eu vou colocar o prazo em dias que ele vai ter acesso a esse processo, tá? Então, eu posso colocar 10 dias. E vou inserir a minha senha, né, a senha que eu acesso o sistema SEI. E vou clicar em disponibilizar. Então, será apresentado um protocolo que foi disponibilizado o acesso ao processado, tá? E também será enviado um e-mail para esse processado, tá? E nesse e-mail vai conter um link para que ele acesse o processo, tá? Então, agora a gente vai ver como é que funciona a concessão para processado e-servidor e também para o advogado, que é a mesma coisa, tá? Que é o mesmo processo. Então, para eu conceder, né, vista dos autos a essas duas partes, Primeiro, eles vão ter que se cadastrar como usuário externo, tá? E como é que funciona esse cadastramento? A comissão vai encaminhar, né, o link do site do usuário externo E lá, esses dois, né, o advogado, tanto o advogado como o ex-servidor Eles vão preencher um formulário, né, de cadastramento para acesso, né, como usuário externo Então, depois que a comissão já encaminhou o link do site do usuário externo Tanto para o ex-servidor ou para o advogado Eles, esses, essas duas partes, eles vão acessar esse site, tá? E vão clicar nesse link aqui para se cadastrar, tá? Clicando, vai aparecer esse texto, né, com as informações de como esse usuário externo Deverá se cadastrar, tá? Tem algumas situações aqui que ele tem que encaminhar uma documentação Preencher um formulário, tá? Tem duas hipóteses, quem tem o certificado digital e para quem não tem, tá? Então, é interessante, antes de se cadastrar, dar uma lida nessas informações aqui, tá? Depois de lido essas informações A pessoa que deseja se cadastrar vai clicar no link para continuar, tá? Então, vai aparecer esse formulário aqui para a pessoa preencher, tá? Então, ela vai preencher esses campos Vai colocar um e-mail válido e uma senha, tá? O login desse usuário vai ser o e-mail e vai ser a senha que ele preencher esse formulário, tá? Então, depois de preenchido esse formulário, né? Ou o advogado ou o servidor, eles vão comunicar com a comissão que já fez o cadastramento, tá? Mesmo o usuário externo se cadastrando, ele ainda vai ficar pendente no sistema, tá? Então, como é que funciona essa liberação, né? Do usuário externo, né? Ele fez o cadastramento, vai comunicar com a comissão processante E a comissão vai comunicar com o administrador do SEI no órgão, né? Da comissão, tá? Então, feita essa comunicação com o administrador do SEI Ele vai fazer a liberação no sistema SEI, tá? Então, eu vou mostrar como é que funciona essa liberação por parte do administrador do sistema SEI, tá? Então, ele vai entrar no sistema SEI E nessa coluna, nessa parte aqui, a administração, tá? Todo administrador, ele tem essa opção aqui de administração Então, ele vai selecionar lá embaixo, usuários externos, tá? E vai clicar Então, vai aparecer todos os usuários externos cadastrados no sistema SEI, tá? Então, pra ele fazer a liberação desse usuário cadastrado Ele vai digitar o nome, ou o e-mail, ou o CPF Pra fazer a busca aqui no sistema, tá? Então, depois de feita a busca É confirmado o nome e o e-mail desse usuário Ele vai clicar aqui em ações, tá? Nesse botão aqui, alterar o usuário externo Clicando Vai aparecer esse campo aqui, ó A situação, né? No caso do usuário externo pendente É... Vai ficar, né? Esse botão pendente já vai estar selecionado Então, pra liberar Clica no botão liberar E salvar, tá? Então, é... Eu vou mostrar como é que o usuário Fica pendente, ó Pra gente saber que esse usuário tá pendente Nessa coluna aqui, pendentes Né? Fica um S Né? Esse S significa que esse usuário externo Ele tá pendente no sistema, tá? Então, pra liberar É a mesma situação explicada, tá? Eu venho na coluna ações Clico no botão alterar o usuário externo E mudo a situação, tá? Dependente pra liberado E clico em salvar, tá? Então, agora Depois de feito esse procedimento Por parte do administrador do SEI No órgão daquela comissão Agora, a comissão vai Comunicar com Com esse ex-servidor Ou com o advogado, né? Que já se cadastrou como usuário externo Tá? E agora A comissão vai liberar o acesso Tá? Então, vai clicar no processo E agora Vai clicar no botão Gerenciar disposições de acesso externo Tá? Agora a comissão vai Dar o acesso pra essas pessoas, tá? Tanto o Processado e servidor Quanto O advogado Tá? Que são É... Usuários externos Então, vai preencher Esses campos Novamente, tá? Em meio da unidade Em meio de algum dos membros da comissão O destinatário Vai ser O usuário externo cadastrado, né? Ou o ex-servidor Ou o advogado O motivo A comissão vai motivar, né? O caminho No tipo Vai selecionar A opção Disponibilização de documentos Vai aparecer o protocolo Clicar na lupa Selecionar os documentos, né? Que vão ser Que esse usuário externo Vai poder ter acesso A validade Né? A comissão vai colocar O prazo E a senha Né? De acesso ao sistema Sele E clicar em Disponibilizar Gera um protocolo, né? Que foi disponibilizado Pra esse usuário externo Agora a comissão Vai entrar em contato Com esse usuário externo Né? Esse ex-servidor Ou esse advogado E vai falar Que já está liberado O processo Pra visualização Tá? Então agora Eu vou mostrar Como é que Esse usuário externo Ele visualiza Esse processo Tá? Ele vai preencher Esses dois campos Né? O usuário externo Com o e-mail Que foi cadastrado E com a senha Que foi cadastrada Essa tela aqui É a tela Do usuário externo Tá? Ele vai visualizar Dessa forma Então os processos Que foram disponibilizados Pra ele Vai ficar nessa tabela Aqui Tá? O processo Se for eventualmente Liberado um documento Também Né? Nessa tabela Aqui Ficam todos os documentos Né? Ou processos Disponibilizados Pra ele visualizar Ele vai clicar No link Do processo E essa tela Aqui É a tela Que ele consegue Visualizar O processo Disponibilizado Tá? Então nessa primeira Tabela Aqui É a tabela Com as informações Do processo Né? O tipo O número A data Que foi criada Nessa tabela Aqui do meio São os documentos Né? Disponibilizados Desse processo Então a gente liberou Todos os documentos Tá? Então ele clicando No link Do documento Ele vai abrir O documento Ele não vai conseguir Assinar esses documentos Tá? É só visualização E aqui embaixo Nessa tabela É É o andamento Do processo Tá? Então Todas as informações Né? Que De andamento Desse processo Ficam aqui Nessa tabela Tá? Então se 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 esse usuário Externo Ele deseja É Baixar Esses arquivos Do processo Ele vem aqui Nesse botão Né? Gerar PDF Ou gerar ZIP Tá? Então ele Selecionando Os documentos Ele tem a possibilidade De fazer o download Desse processo Tá? Aí Os documentos Vão ficar Dentro do computador Dele Tá? No computador No celular No tablet Então Clicando em gerar O sistema Vai fazer o download Dos documentos Existe outra Possibilidade De fornecer Cópia Para as partes No processo Tá? Essa possibilidade Ela vale Tanto para o Processado Ativo Né? O servidor Processado Ativo Tanto para O ex-servidor Né? É Processado E também Para o advogado Tá? Então É Eu vou clicar Aqui no botão Gerar Arquivo PDF Do processo E o sistema Ele vai fazer O download Dessa documentação Tá? Que tá Dentro Desse processo Então Eu vou É Clicar em gerar Arquivo PDF E vou selecionar Os documentos Tá? E vou gerar O sistema Faz o download E agora É Eu posso Encaminhar Esse Esse Download Né? Desses documentos Para as partes Tá? É Eu vou mandar Via e-mail Posso mandar Via nuvem Né? Ou se Uma das partes Comparecer Na repartição Né? Mulido de De um pendrive De um HD externo Ou de um CD Eu consigo Fazer a cópia Para esse Para essas partes Então Essas são as formas De concessão De cópia Para as partes Do processo Qualquer Quaisquer dúvidas Sugerimos A leitura Do passo a passo Elaborado Pela CGM Pela CGM Pela CGM Pela CGM